Luiz Inácio falou, 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 Luiz Inácio falou... Ah, vocês estão aí, né? Estavam com saudade de mim? Ah, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Já se inscreveu no canal? Hã? Ainda não? Se inscreve aí. Se inscreve no canal. Vamos ver. Aí, agora sim. Já curtiu o vídeo? Não curte... Curte o vídeo aí. Obrigado. Dá trabalho pra fazer isso aqui, rapaz. É, hoje eu encarnei o diretor. Isso mesmo. Ah, e aproveita, clica no sininho aí. Isso aí. Assim você recebe todas as notificações de novos vídeos. Vamos lá, que hoje tem uns negócios legais aqui, hein? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Ah, tava com saudade, né? Eu sei. Aproveitando que o nome do programa é... Como é que chama mesmo? Pode acreditar. Ah, é. Hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui. Então eu vou ler alguns anúncios pra vocês terem uma noção de como a criatividade do brasileiro é absurda. Como eu tenho dito, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Presta atenção. Procuro mulher de fino trato. Que lava, passa, cozinha e não reclama. Hoje em dia que as mulheres estão aí lutando pra ser reconhecidas, pra ter mais igualdade com os homens, um anúncio desse cai bem, né? Fala aí. Meu Deus do céu. Vou ler mais um, só pra vocês terem uma noção. Bianca e Luana. Fazemos café com leite, pão na chapa, total prazer. Ou seja, se você tá procurando companhia, parceiro, além de companhia você vai engordar. Porque as moças aqui fazem café com leite, pão na chapa e garante o prazer total. Esse pão na chapa deve ser, ó, uma maravilha. Agora em tempos de crise, presta atenção que esse aqui, ó, é muito importante. Quem sabe resolve pra você aí, né? De repente tá desempregado, precisando de uma renda extra. Olha, barracões, alugo, ideal pra sequestros. Quatro metros quadrados, sem janela, em vizinhança discreta. Tá vendo? Você aí distribuindo currículo, procurando emprego. Para com isso aí, rapaz. Mas pega um salãozinho desse que, ó, renda extra garantida. Você não vai se arrepender. Faltou por isso, né? Você não vai se arrepender. Uma boa. Fala aí. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Brasileiro, eu vou falar pra uma criatividade. Como é que o negro anuncia isso aqui no jornal, rapaz? Fala pra mim. Como é que o negro anuncia isso aqui no jornal? E o negro não vai atrás pra saber quem é. Faça-me o favor. Aí você pode até pensar que é só em jornal que você vê essas barbaridades, né? Dá uma olhada nesses anúncios que eu separei pra vocês. Feito em supermercados, grandes lojas varejistas. Aí você me pergunta. Mas como é que consegue? Fala, bicho, nem eu sei. Dá uma olhada nesse. Roupas de inferno infantil, por R$ 2,99 cada. Credo. Ai, roupa de inferno. Esse daí, pastor, não vai gostar muito, não, tio. Carrinhos. Hot Wilson. Hot Wilson. É, sabe aquela bola lá do náufrago? É Hot Wilson. 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 É Hot Wheels. Coisa ignorante sou eu, né? Aí tem um outro bacana. Esse aqui é tão fofo. Bichinho inflável. Inflável. Coitado do Flávio. Inacreditável. Ninguém confere esses negócios, não, cara. Você escreve lá e boa, é isso? Minha testa tá refletindo lá, não tá não? Será que o cabelo tá caindo? Que caindo cabelo o quê, rapaz? Nem com uma juba você cobre essa jaca aí. Olha o tamanho disso. Ah, pergunto mais nada pra você, não. Frango bovino. Frango bovino. O que seria uma carne de frango bovina? Pensa aí em casa. Dá uma imaginada. O que seria o cruzamento de um frango com boi? É aquele frango que dá uma mugida. Ou então é aquele boizinho que dá um... Eu não sei o que é pior. Se eu anuncio, você é imitando um galo, diretor. Fala aí. Agora, se você tá no mercado, você passa num setor de carnes, por exemplo, você sente aquele cheiro esquisito? Saiba que tem um motivo. Peido de frango sem pele com osso. Olha os frangos, rapaz, dando trabalho no mercado, só peidando. Como é que pode passar um bagulho desse, rapaz? Meu Deus do céu. E aí você acha que no Brasil só tem venezuelano que tá invadindo, né? Não, 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 não. Todos os chilenos com 20% de desconto. Ou seja, vamos ajudar, gente. Não é só a Venezuela que tá precisando de ajuda. O Chile também. Então compra seu chileninho aí por 20% menos de desconto. Ah, para. Pelo amor de Deus, gente. Como é que pode, rapaz? Ah, mano, olha. Falar pra você uma coisa. Depois dessa aqui, é só uma coisa que eu preciso falar para vocês. Até a próxima. Semana que vem estamos de volta. Fui!